Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo! Dessa vez um vídeozinho de agradecimento, um vídeozinho não só de agradecimento, né, mas um vídeo especial de 4 milhões e tirar esse tempinho aqui no começo do vídeo pra agradecer pelo apoio absurdo que vocês estão entendendo no canal, tanto aqui no YouTube mesmo, como lá na Twitch, nas lives. O canal tá crescendo, mano, de forma absurda, tipo, não ligo muito pra números, né, eu sempre falei isso, mas mano, de, sei lá, um ano pra cá o canal cresceu de formas que, mano, nem sei. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanha de coração, mano, porque, puta, eu amo fazer isso, eu me divirto pra caralho, então eu espero que vocês também se divirtam assistindo e apesar de que agora eu tô bem focado lá na Twitch, né, não vou parar de postar vídeo aqui no YouTube, por isso que eu tô trazendo muito conteúdo de lá pra cá, tanto editado quanto sem edição mesmo. Então, muito obrigado, mano, por todo esse apoio absurdo que vocês têm dado, tanto aqui no canal, tanto, enfim, enfim, mano, eu fico grato demais, espero que a gente tenha vocês de alguma forma que eu me divirto pra caralho. Muito obrigado, mano! Deixa eu ver a rolinha. Jason! Pega essa porra, pega essa porra, caralho! Eu vi! Puta que pariu! Ai, tá doendo. Ai, 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 ai! Filho da puta, filho da puta, filho da puta! Eu tô bem. Jané? É assim? Eu vou pegar aqui, o senhor vai voltar com todos os canais, inclusive, um que o senhor pediu muito que a gente voltasse, que era jorrada nas estrelas. É, então, Jané, acho que tá acontecendo um engano, não fui eu pedir isso, Jané. Mas não vou reclamar se você colocar. Entendi, a gente vai tá colocando aqui, você quer bola dura, pau grosso, 23 de novo? Eu acho que não deve, eu sei lá. Meu Deus, dá pra eu me criar, dá pra eu me criar. Meu monitor apagou, meu monitor da direita apagou, o meu monitor da direita apagou e voltou. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu tomei um susto, que eu quase desmaiei, velho. Caralho, gente. Chupa seu merda! Vai, gotinim! Caralho! Não consigo, velho! Ele me pegou! Let's go, mano! Fuck you! Yeah! Puta merda, velho. Calango, calango! Nos vemos novamente, calango! Qual o cura esse merda? É assim, gente, é o seguinte, tinham três crianças, tá? Três crianças, o nome delas era, uma chamava Gotinha, a outra chamava Peninha, a outra chamava Tijolinho. Ou Tijolo. Tijolinho. Tijolinho. Tijolinho, tá? E daí, essas crianças, a Peninha chegou na mãe. Tanto faz, não importa algo aqui, né? A Gotinha chegou na mãe e falou... Mamãe, por que que eu chamo Gotinha? Daí, a mamãe falou assim... Porque no dia que você nasceu, caiu uma Gotinha. Na hora que você nasceu, caiu uma Gotinha na sua cabeça. Daí, a Gotinha ficou feliz, né, mano? Daí, o Peninha chegou. E saber também, né, mano? Daí, o Peninha chegou na mãe... Mamãe, por que que eu chamo Peninha? Daí, o Peninha... A mamãe falou... Ah, porque quando você nasceu, na hora que você nasceu, caiu uma pena bem na sua cabecinha. Daí, né? Beleza, o Peninha ficou feliz. Daí, chegou o Tijolinho, né? Vou sumar um dia doente.